Falar dessa empresa, para mim, é muito fácil, porque nós aqui sempre criticamos a atuação da Saritur com o transporte intermunicipal da nossa região, que é um lixo. E é uma empresa que nunca deu bola para nenhuma reclamação dos usuários, para nada. É uma empresa que nunca deu bola para a gente. E mesmo assim, ela mantém aí, porque ela tem um contrato que vai até não sei quanto, e ninguém teve peito ou culhão até hoje, nenhum prefeito, nenhum vereador, para chegar lá, dar um soco na mesa e parar com isso que acontece aqui. Porque só quem pega ônibus ali na avenida, só quem usa o transporte coletivo de Nova Lima, Raposo, Riacima, sentido Belo Horizonte e vice-versa, sabe como que esse calo aperta. Zé, mas sem querer defender, a prefeitura não tem gerência sobre transporte intermunicipal. Nós já falamos isso aqui, Fred, eu concordo. Eu sei que a prefeitura não tem, que a Câmara de Vereadores não tem, mas eu nunca vi nenhum, ninguém do Poder Executivo e nem do Legislativo falar sobre isso, brigar, tentar alguma coisa. Por quê? Porque isso é um absurdo, isso dói no povo da cidade. Eu entendo que essa gestão é uma gestão do DR, Departamento de Estradas e Rodais. Isso está claro para mim. O que não está claro é a falta de alguém, ou de pelo menos o prefeito, nem que seja para poder mostrar serviço, falar assim, não, eu vou tentar, eu vou julgar, eu vou conversar com o governador, nós vamos cancelar esse contrato, vamos mudar essa empresa. Isso nunca aconteceu. Essa é uma reclamação minha, mas não é minha. Ela é das pessoas que usam, dos usuários. Todos que utilizam. Todos que utilizam esse transporte. Bom, então, quando você cita, e aí a pergunta foi outra e eu me alonguei, é quando você cita esse calote que essa empresa está dando no governo estadual, isso é normal dessa empresa. É uma empresa que não leva a sério e que tem que ser punida. Então, agora, eles estão sendo fiscalizados, eles têm uma dívida enorme, estrondosa, e é o que você falou, quanto mais tem, porque eles têm, eles têm linhas intermunicipais para o estado de Minas inteiro. Eles fazem muita coisa para a Zona da Mata, eles fazem Belo Horizonte, Juiz de Fora, só como exemplo, que é uma linha de muito movimento, porque a ligação Belo Horizonte de Juiz de Fora é muito forte. São duas grandes cidades para duas regiões diferentes, e eles, entre as tantas que eles têm, além de Nova Lima e muitas outras. Então, é um povo ganancioso e que precisa ser punido, e que precisa pagar suas dívidas e mudar o seu comportamento. Pelo menos ter mais atenção com os usuários, porque o usuário para eles é um lixo.